Eu não sei cantar o canto certo, que me dizia ser correto, somente pra te agradar, não. Eu sou o nona toalhinha, sou aquele que caminha, porque não pode voar. Não, não me queira diplomata, pois sou eu quem desacata o vento e a tempestade. Eu sou a lama da maré, o bloco do vai quem quer, pelas ruas da cidade. Na pauta sou o semitom, pra uns ruir, pra outros morrer. No meio sou a metade, mas não sei cantar teu canto. Redilí bem vestido, que entra no céu sem bater. Eu não sei cantar o cantor Tanto certo que me diz ser correto Somente pra te agradar, não Eu sou um nó na tua linha Sou aquele que caminha Porque não pode voar Não me queira diplomata Pois sou eu quem desacata O vento e a tempestade Eu sou a loma da maré O bloco do vai quem quer Pelas ruas da cidade Na pauta sou o cemitor Pra uns ruim e pra outros pôr No meio sou a metade Mas não sei cantar o teu canto Retiro o índio em vestido Que entra no céu sem bater Tanto certo que me diz ser correto Tanto certo que me diz ser correto A gente não toque Mandei caiar meu soprar Mandei, mandei, mandei Mandei pintar de amarelo Pintei, pintei, pintei Mas eu mandei caiar meu soprar Mandei, mandei, mandei Mandei pintar de amarelo Pintei, pintei, pintei Música Meu corpo não nasceu para cesá-la